Estou de volta e agora eu vou para a gravação do vídeo 72 de 77 da saga da primeira fase do concurso pra cartório de Minas Gerais e nós vamos fazer três questões, 214, 215 e 216. Mas não se esqueça, se você quiser aumentar 10 pontos na sua nota, 15, 20 pontos, não deixe de participar da nossa mega revisão para a primeira fase de Minas Gerais. Afinal de contas, lá existem 7 grupos e existem 4 grupos que são os grupos da morte e nós vamos trabalhar com afinco para você ser aprovado nesses 4 grupos que tem 8 questões e você tem que fazer pelo menos 4 em cada um, ok? Participe porque vai ser sensacional a nossa revisão, ok? Ainda dá tempo, ó, aqui embaixo tem um link, entra aqui agora nesse link e faça a sua inscrição ou fale com algum dos nossos colaboradores, ok? Alright? Então vamos lá. De acordo com o provimento número 260, os tabuleiros oficiais de registro nomeados interinamente remeterão à Corregedoria Geral de Justiça por meio eletrônico até o dia 15 de cada vez os dados relativos ao mês anterior concernentes à receita, despesas, encargos e dívidas relacionadas às serventias com vacância declarada e que estejam sob sua responsabilidade. O que você marcaria na sua prova? Questão verdadeira ou questão falsa? Se quiser pensar, dê um pause. Questão... Hã? Não tô ouvindo, senhores. Questão o quê? Questão verdadeira, senhores. Questão verdadeira segundo o artigo 34 do Código de Normas de Minas Gerais. Grava essa data aí, ó. É até o dia 15 de cada mês que eles precisam enviar essas informações, ok? E vamos agora para a questão número 215. De acordo com o provimento 260, os tabuleiros oficiais de registro interinos que deixarem de remeter ou que remeterem de forma inferídica às informações devidas estarão sujeitos às medidas administrativas e disciplinares que abives à espécie nos termos do disposto na Lei 8.935 de 94. E aí? O que vocês acham, senhores? Vale para os interinos isso aí? Sim ou não? Sem dúvida alguma, senhores. Questão verdadeira. Isso é o texto seco do artigo 36 do Código de Normas de Minas Gerais. Se ligou? Então é isso aí. Vamos agora para a questão número 216. Última questão que precede mais uma dica transformacional aqui na nossa saga. De acordo com o provimento 260, os substitutos poderão, simultaneamente com o tabelião ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos sabedianatos de notas, lavrar testamentos. E aí? É possível isso lá em Minas Gerais? Na verdade, existe essa vedação para os substitutos? Sim. É o que está no artigo 21 do Código de Normas de Minas Gerais, no parágrafo 6º. Realmente existe essa vedação. É assim que está interpretado lá em Minas Gerais. Artigo 21, parágrafo 6º. Ok? E a sacada transformacional de hoje vem do livro do Tony Robbins, Passos de Gigante. E é a seguinte. O que faz um herói? Um herói é uma pessoa que contribui corajosamente mesmo sobre as circunstâncias mais desafiadoras. Um herói é um indivíduo que age de modo altruísta e exige mais de si mesmo do que os outros esperariam. É alguém que desafia a adversidade fazendo o que acha certo, apesar do medo. Grava isso. E seja um herói na vida de uma pessoa. Beijo no coração. Tamo junto. E vai que dá. Amém.